Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós estamos aqui na cozinha, pois finalmente chegou o grande dia de apresentar a vocês o resultado de todo um trabalho, de todo um projeto, de muita paciência também. E o resultado, né gente, que é isso aqui maravilhoso, que é a minha cozinha planejada. É só você continuar assistindo o vídeo, que hoje eu mostro todos os detalhes pra vocês. Vem comigo! Então pessoal, essa aqui é a visão da minha cozinha logo quando você entra dentro da casa. Então aqui eu tenho a sala e ali, depois do balcão, é a cozinha. O meu rack da sala, aqui onde fica a televisão, ele fica bem grudado mesmo daquela parede ali, né, do móvel, que separa a geladeira e que também separa, vamos dizer assim, a cozinha, né? Então, aqui no balcão da cozinha, nós temos essas, eu tenho essas três banquetas, que servem pra gente fazer aquelas refeições rápidas, lanches rápidos, até mesmo almoçar aqui no balcão. E daqui, ó, nós temos o rack, né, aqui da sala. E aí já começa a nossa cozinha planejada. A nossa cozinha tá aqui, ó, é da Clás Planejado, que fabricou, né, mas nós fomos através da loja Manieri Planejados, que vem aqui em Porto Velho, Rondônia, na Avenida Amazonas. E aí então eu era louca pra ter esse nicho aqui pra encaixar a geladeira, né? A minha geladeira, quem não viu lá no Instagram, né, vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo, meu Instagram, é, eu só, eu não troquei de geladeira. Como essa minha geladeira era conservada, eu só mandei fazer aquele trabalho de envelopamento da geladeira, e aí então eu escolhi na cor branca, ou na cor preto, e ela era na cor branca, como mostra ali nos pezinhos da geladeira. E aí então aqui na cozinha planejada, nós temos esse móvel, aqui esse nicho onde a geladeira se encaixa, e aqui eu deixei um espaço aberto acima da geladeira, e ali eu coloquei meu ursinho, uma batedeira e algumas coisinhas de decoração mesmo. E aqui, ó, vindo pra essa outra parte, nós temos o lugar pra colocar o micro-ondas, e acima nós temos um armário com duas portas, que tem duas, é, tem dois, dois nichos, né, você consegue utilizar bastante o espaço, e abaixo do micro-ondas, nós temos o cantinho do café, que fica ao lado aqui da nossa porta, que dá acesso ao quintal. Abaixo do cantinho do café, nós temos esse, essa outra aqui, esse outro acesso aqui, também com duas portas, e ali é onde eu coloco remédios, algumas besteirinhas, aqui eu ponho sempre biscoitos, leite, essas coisas assim. Vindo pra cá, temos a minha lixeira, né, e aqui nós temos o móvel da pia. A minha pia, ela é também de mármore, do mesmo estilo do balcão, aqui no balcão eu só deixo isso aqui pra colocar alguma fruta, e ali meu porta-pão, mas mudando aqui pro assunto da cozinha bonejada mesmo em si, no móvel da pia, nós temos esse balcão, e aí então nós temos essas gavetas, olha. A primeira eu deixo talheres, né, pra sempre ficar bem a mão, na segunda é aquela gaveta mesmo da bagunça mesmo, aquela baguncinha básica que todo mundo tem em casa. Aqui, ó, eu coloco todas as tampas dos meus tapués, todas as minhas vasilhas, meus potes de plástico, as tampas estão aí, e aqui é aquela outra baguncinha básica, que é onde eu guardo tudo que é pra embalar, meu filtro de papel, pra café, então tudo que é descartável, tem muitas coisinhas por aqui, tanudo, filme de PVC, papel alumínio, luvas, então tudo eu deixo guardadinho aqui nessa gaveta. Aqui, ó, nós temos também duas portas, aqui é onde fica o meu botijão de gás, e ali eu sempre deixo o papel higiênico também guardado, e essa outra aqui é onde eu tenho acesso da cuba da pia, e aqui eu tenho uns panos de pratos, meu carregador de celular, e aqui eu guardo sempre coisinhas de banheiro, tudo que é de banheiro, sabonete, creme e tal, eu deixo nesse espaço aqui, e aqui embaixo, ó, eu guardo tudo, todos os materiais que eu tenho pra festa, pra fazer decoração de mesa de festa de aniversário, então eu deixo tudo ele guardadinho aí nesse espaço. A corzinha, como vocês estão observando, eu pedi ela toda na cor branca, e acima da pia, a minha janela, né, com a persiana, e acima da pia eu tenho esse espaço aqui, que é um, como se fosse um balo, né, então ele abre assim, ó, ele abre assim, e aí eu guardo todas as formas de bolo, que são coisas que eu não fico utilizando, garrafas pra viagens, sucos pra viagens, mais formas ali, e aí então eu vou deixando tudo aí dentro desse, coisas que eu não, que eu utilizo raramente mesmo. Aí do lado daqui, que é de trás do balcão, né, nós temos esse móvel aqui, que ele também foi pensado mesmo pra utilizar bastante, então, além do meu balcão aqui, que eu já tinha na casa, né, do meu, de mármore, nós pensamos também em ter um outro balcão aqui, até mesmo por causa dessa tomada, né, pra não ficar inutilizável, então dá pra fazer coisas rápidas, que não suje, que não manche também o móvel, então eu consigo utilizar. Mas aqui acima, nós temos duas, quatro portas, né, na verdade, seis portas, então aqui eu deixo meus pratos, que eu uso principalmente quando tem festa, as coisas assim, e ali em cima eu deixo todos os meus potes da Dupe Brasil, então eu deixo todos eles aí, coloco sempre eles guardados assim, pra otimizar o meu espaço. Então todos os meus potes de plástico da Dupe estão ali, e aqui embaixo são alguns vidros. Nesse aqui eu guardo, ali naquele canto, são as tapués, tapués, ali são um cestinho com besteirinhas, aqui o meu filtro, e aqui são copos dos meninos, então vários copos de plástico, vasilha pra lancheira, então tá tudo guardado aí. Nesse daqui eu guardo o meu arroz, que eu deixo aqui nesse pote, alho, sal, temperos, aqui tem azeite, temperos, ali óleo, então eu comprei essas bandejinhas assim, que é pra mim poder guardar pra não almoçar meu móvel. Então eu organizo aí, e nesse lado daqui eu deixo açúcar, eu deixo potes com farinha de tapioca, granola, meu shake, açúcar branco, café, esqueci o nome disso, descalcereal, então eu deixo tudo nesse lado daí, que é essa parte aqui do móvel. E aqui no meu balcão, eu deixo as minhas panelas elétricas, eu tenho a cafeteira, meu mixer, espremedor de laranja, garrafa de café, panela de arroz, panela de pressão elétrica, meu liquidificador, aí aqui eu tenho essa cuba aqui que eu ponho os ovos, e aqui dentro dessa bandeja, que tem vídeo de comprinhas, onde eu comprei ela, eu deixo o meu porta-tempeiros, deixo os dois aí no cantinho, e aí eu vou mostrar pra vocês como é que ele fica. Aí o meu fogão, né? O meu fogão é um normal, meio simples, né? De quatro bocas, e aí então eu sempre deixo a minha chaleira com um pouquinho de água aí dentro, e aí ele ficou nesse espaço aqui entre o balcão e a pia, no caso. E aqui eu tenho uma outra porta, onde dá acesso a produtos mesmo comestíveis, as compras do mês, então eu vou sempre guardando aí, e lá no móvel onde fica a mesinha do cantinho do café. Aqui, ó, como o meu fogão ia atrapalhar ter uma porta, então eu optei por fechar, por não ter porta aqui nesse espaço, e aí tem uma aqui no fogão, aqui que ela abre até o fogão, e aí eu consigo ter acesso lá dentro com a mão, né? Então eu consigo utilizar, não fica um espaço perdido, todas as minhas panelas, aqui eu deixo esse porta-macarrão, porque ele é grande, ele não cabe em pé em outro lugar, então eu deixo ele aí. Mas panelas de alumínio, todas as minhas panelas ficam aqui nesse espaço, frigideiras, e aqui em cima eu guardo todas as tampas das minhas panelas, que são de vidro. E aí eu vou mostrar para vocês como é que fica toda essa visão, né? Então fica assim. E, ah, gente, outro detalhe, a minha cozinha, ela é toda aérea, ó, aqui, ó, ela é toda aérea, ela não fica nada no chão, até mesmo o móvel aqui da geladeira, ela não fica nada no chão, e isso não te impossibilita de você sujar a sua cozinha e lavar. E aí deixa eu mostrar uma outra coisinha para vocês. A minha cozinha, ela ficou muito alta, e aí então, para ajudar, o meu marido comprou essa escadinha, que eu super amei, porque às vezes eu estou cansada e eu vou e me sento nela, né? Serve como um banquinho. Então ela funciona assim, ó. Aqui são os pezinhos dela, é só baixar aqui, ó. E aí eu consigo ter acesso ao armário lá em cima. Então fica essa dica aí também para vocês, né? Quando eu vi que realmente ia ficar muito alta, porque, ó, a minha janela, ela é muito, muito alta. Então, se eu abrir tudo aqui, eu não consigo fechar, eu tenho que ter uma escada. Mas, assim, isso não foi uma questão que me impedisse de ter esse imóvel aqui em cima, até porque uma simples escada resolveria esse meu problema. Então é isso, gente. Assim ficou a minha cozinha planejada. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar seu joinha. É muito importante. Contribui muito também para o canal. Beijos e até a próxima!